Deus ama você Deus ama você Deus nos trouxe aqui para adorarmos neste dia E eu amo você Quero te dizer, meu irmão Você tem valor Quero te dizer, meu irmão Você tem valor Deus te trouxe aqui para te abençoar neste dia E você tem valor Deus te trouxe aqui para te abençoar neste dia E você Você tem valor Deus te trouxe aqui para te abençoar neste dia E você tem valor Deus te trouxe aqui para te abençoar neste dia E você tem valor E você tem valor E você tem valor